E aí galera, aqui eu sou o Felipe Brasil Game, e vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu tô bem, a minha voz já tá bem melhor, não tá no seu 100%, mas tá ficando top, e pelo que eu tô vendo essa série aqui, ela vai da minha voz podre até a minha voz bonita, porque eu tô tendo que postar vídeo direto pra vocês, né, eu tô postando vídeo todo santo dia até zerar esse negócio, tô fazendo essa maratona mesmo galera, então quem não estiver acompanhando, vai aí, se você tá vendo esse vídeo agora e não pegou do início, cara, vai lá no canal, vai no início do vídeo, Se tiver, eu acho que eu já vou fazer uma playlist, já vou deixar na descrição desse vídeo, e já vou deixar no izinho aí, beleza? Até eu fazer esse vídeo aqui já dá pra fazer uma playlist interessante, porque cara, tem vídeo, hein, tem vídeo, esse é o que, o quarto episódio? Ou é o quinto? É o quarto e é o quinto, eu não sei, já perdi as contas, acho que é o quarto, e cara, vamos nessa pessoal aqui em Call of Duty World War 2 continuar a nossa aventura, próxima fase, liberação, vamos nessa! Agosto de 1944, chegou a hora, vamos libertar Paris, a segunda divisão blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer, isso significa que vamos nos mover hoje à noite Faz uma semana desde que tomamos aquele trem, o nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a resistência, Rousseau e Crowley tem um plano para sabotar a ocupação, isso significa um ataque no coração dela Usando os documentos que pegamos no trem, usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na guarnição Por aqui, senhoras A guarnição é dirigida por SS Andi Pulitzer Harnwick Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais Depois do meu marido E por último, do meu filho Esta noite Tudo o que perdemos Tudo pelo que lutamos Vai fazer sentido Hoje à noite, retomamos nossa cidade A guarnição Nosso contato nos fornecerá explosivos E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação Estamos contando com você Tudo bem, rapazes, vamos nos preparar Esses chocruits não vão desistir facilmente Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa Lutei com ele em Cassery Devemos ser corajosos Não vai demorar muito agora, meus amê Mas primeiro Vamos entrar no covil do lobo Nos vemos lá Mais um ponto de controle Ok A cidade aqui, pelo jeito, está dominada pelos nazistas O Brownlee está aqui do lado Logo, esse pesadelo acabará Ah, gente, está controlando a Rousseau, cara A sua história precisa ser irrefutável Repassemos de novo Você é Gerda Schneider Um adido militar Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de High Richa para Berlim Faça o intervalo para revisar você Aperte para rever seu disfarce Gerda Schneider 24, o nascimento 24 de janeiro de 1911 Hamburgo, Alemanha Será que eu tenho que decorar algumas dessas informações? Comandante, Franz Spiegel Propósito, documento de viagem Eu vou só, eu vou mais tentar decorar o que está iluminado Não sei, será que alguém vai perguntar alguma coisa assim? A gente está de espião, né? Propósito, documento de viagem Poder dizer, não sei ler esse nome Eu sei que esse cara foi um cuzão pelo que ela falou Matou a família dela Franz Spiegel Hamburgo, Alemanha Gerda Schneider Beleza Esta é a nossa única chance Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível Você precisa encontrá-lo E trocar a sua maleta com a dele Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões Você se preocupa demais, Major Esse é o meu trabalho Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída E vamos lá, cara Uma missão estilo espionagem Quem te enviou? A Spiegel O que quer que aconteça Depois de fazer a troca Você deve permanecer com a maleta em todos os momentos Cheguei tão longe Eu vou terminar isso Vamos nessa Boa noite Boa noite Documentos de viagem, sabia que tinha que decorar, cara. Eles não iam deixar de graça, tinha que decorar mesmo, se errasse, o que aconteceria, hein? Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer, ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. Bem-vindo. Eu tenho que ficar aqui, ou eu tenho que procurar esse tal oficial de roupa cinza, Fischer. Eu acho que não pode subir lá. Oficial Fischer, roupa cinza, camisa de oficial cinza. Pelo jeito, eu tenho que procurar ele. Olha. Eu concluí... Dois temporizadores e diversos detonadores desapareceram do nosso estoque. No momento, estou revisando os registros de acesso e lhe darei uma lista de pessoas para questionar. Saudações... Não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei ler nome de alemão, velho, porque é um bagulho absurdo. Mas tem Führer ali em cima, né? Para SS Anterstern Führer. Talvez seja direto para as autoridades, né? Tipo... Hitler ou algo assim, né? Ou não. Mas enfim, estou falando que... Perceberam armamento sumido. Pelo jeito, eu posso andar aqui sem problema. Ninguém se incomoda. Aqui está... Ah, eu posso abrir a fechadura. Legal. Ok. Posso pegar esse cara? Não. Tem que descer ou tem que subir? Vou descer primeiro. Vasculha o porão. O barulho do salto dela, cara, quando anda. Que capricho. Tem um cara preso aqui. Eu posso soltar ele? Beleza, então o cara está do nosso lado. Mas ele vai ficar preso ainda, ele vai sair na hora certa. Não vou soltar esse dog e nem dá. Mas mesmo se desce, eu não sou maluco. Olha. Aqui ninguém pode ver a gente mesmo, cara. Que aqui é algo... Meu Deus! É a cena do estupro! Aquela parte lá que se a... Lembra que eu falei para vocês no vídeo? Vou até deixar aí no link. Mas... Mas o que é que... Restem cachados. A resistência é o meu teu. Caramba, cara! Se a gente fosse embora, ele tinha estuprado essa mulher. Será que se eu não tivesse apertado o quadrado e tivesse perdido... Teria acontecido isso ou eles tiraram de vez? Cara do céu! Será, galera? Uau! Uau! Quem acompanhou aqui o canal na época das notícias lembra que eu falei. Que isso seria uma cena de estupro. A gente poderia fechar a porta e ir embora ou não. Eu não vou para lá porque ali é arriscado para caramba. Se bem que... Dá para descer aqui, ó. Não dá nada. Mas tem... Tem uns bagulho para pegar ali. Eu vou para o elevador primeiro. Os caras são meio cegos, né? Dá para subir. Ah, eu não vou arriscar e ir para lá, cara. Eu vou subir. Passar ali é impossível. Eu tenho um maluco encostado na parede ali. Se eu passar ali, ele me vê. Dá ruim. Encontro o contato. Nada aqui, beleza. Aqui eu posso andar mais à vontade. E aí, galerinha, beleza? Tranquilo. Pessoal aí nas documentação. Máquina de escrever, ó. Essa época não tinha impressora não, rapaz. Essa época aqui não tinha nem Word ainda. Aqui o negócio é brabo. Todo mundo fumando, que nessa época fumar era considerado algo bom. O que é isso? Tem alguém no andar de baixo com uma chave. Tem uma escada por aqui. Vocês viram, né? Eu vou descer aqui. Eu acho que eu posso descer. Aqui eu acho que foi de onde a gente saiu, ó. Só que aqui vai para o porão. Então pera, eu vou subir primeiro. Aqui não dá para subir. Primeiro andar. Cara, essa missão aqui é bem diferente. Vamos com calma. A gente tem que encontrar o contato. Vamos, vamos, vamos por partes. Eu estou quase perdido. Dá para falar com esse cara. Fischer. Podem me ajudar? Sim, o que tem? Fischer. Desculpe a situação. Você é o Oberst Fischer? Não, Fischer está na outra casa. Eu vou agora ir. Sim. Está na outra sala. Fischer, Fischer, Fischer. Onde você está? Será que é esse cara? É o Fischer. Agora acho que eu tenho que falar a senha. de novo. Devemos ser rápidos. Você está pronto para fazer a troca? Não, você chegou cedo e estou atrasado para uma reunião. Eu vou colocar os explosivos em uma maleta parecida com a sua. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão me observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Heinrich no terceiro andar. De lá você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de controle. Não podemos ser vistos juntos. Agora vai, eu encontro você na sala de guerra. A gente vai ter que ir para o terceiro andar então. Escritório do Heinrich, Heinrich, Hein, não sei, eu não sei falar alemão. Eita. Mano, por que que os alemãos em todo jogo sempre tem umas casona daora? E aí, galerinha. Boa noite. Boa noite. Posso lhe ajudar, Sr. Heinrich? Sim. Tenho documentos para o Sr. Heinrich. Ele está lá? Não. Ele está agora em uma conversa importante. Você pode esperar para o Sr. Heinrich. Você pode esperar para o Sr. Heinrich. Ele vai voltar. Ok, mas antes de abrir, tem um negócio ali na mesa só. Deixa eu ver aqui, né? Que que é isso? Vamos embora, tem que ver tudo. Vai traduzir para Führer de novo. Eu conduzi uma investigação sobre os explosivos que sumiram do Arsenal número 5 e restringi nosso foco a dois suspeitos. Obert Carl Fischer e Grefeter Walter Jebber. Ele já está suspeitando do Fischer estar fazendo coisa com a gente. Está no nosso contato aqui. Ele já está sabendo das coisas. Esse segundo cara eu não lembro dele. Aborde Jebber primeiro. Ele é novo aqui e deve ser fácil de questionar. Precisamos, precisaremos ter mais cuidado com o Fischer, pois se o acusarmos falsamente podemos ter problemas. Agradeço por sua descrição. Ah, esse aqui é a resposta daquele cara que mandou a mensagem que a gente leu a carta antes. Ele mandou para esse cara e esse cara respondeu aquele cara de antes. Não sei se deu para vocês entenderem aí. Eita. Oi, tudo bom? Deu merda. O que é igual que você é? Eu sou Gerda Schneider. Eu sou Gerda Schneider. Eu sou Gerda Schneider. Meu dioxide trespass, foi Isto foi em Cambridge, não é? Sim, isso é verdade. Se você me está certo, eu posso mostrar sua reitepapia. Nós vamos... ...mão. Muito obrigado. Não me agradeço ainda. Fräulein Schneider. Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar alemão. Pois, como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Então, Herr Grubach... ...enviou você para providenciar minha partida. Estou lisonjeado. Foi o Herr Comandant Spiegel. Muito bem. Muito bem. Todo cuidado é pouco nos dias de hoje. Você está tão séria. Vamos beber. Pelo meu regresso à pátria. Os franceses se merecem. Eu não beberia isso. Apesar dele estar bebendo. Eu evitaria beber. Sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo. Aquele pequeno pássaro delicado. Larga isso. Seus olhos se espugalham para que ele possa engolir. Moça, pega uma cadeira. Pega alguma coisa. Se defende. Fica aí, não. Esse cara vai colocar isso aí, gente. Véi, faz isso não. Não sei do que sentirei mais falta. De saborear a doce carne... Ou de vê-la lutar até a morte. Mas há uma coisa da qual tenho certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha bota me deu o maior prazer de todos. Graças a Deus. Quadrado. Toma. Eita. Isto é pelos meus companheiros. Isto é pelo meu filho. Isto é por mim. Livre da resistência. Vambora vazar. Deixa o cara lá. Caraca, velho. Que cena. Foi tenso. Aqui a gente já tem que tomar mais cuidado que eu acho que não é pra gente estar aqui. Então... Todo cuidado é pouco. Tem mais uma carta. Vamos lá. De altíssima prioridade. Apesar de encorajarmos o descanso e relaxamento para todos os bons soldados. Nossos bons soldados. Tenham em mente que jogos de bilhar não são permitidos quando a sala de guerra estiver em sessão. Obersauer já registrou diversas reclamações sobre o barulho enquanto conduzia reuniões. Vocês não querem deixar ele irritado. Ah, já entendi. Os caras estavam jogando sinuca. Bilhar, né? E parou. E só pode bilhar quando a sala de guerra está em uso. Só não pode bilhar se a sala de guerra estiver em uso. Ou seja, os caras estão usando a sala de guerra agora. E a gente precisa ir para a sala de guerra. Reduzindo. Vai dar merda. Eu falei reduzindo ou falei resumindo? Comunicação está complicada. Ai meu Deus, e agora? Você tem um pouco de água? Não, tranquilo. Sim, eu posso entrar, pelo jeito. Ah, o Fischer. Os informados de Berlim já estão chegando. Obrigado. Eu vou me mostrar como é possível. Sai, agora! Está bem. Pegue o espionário! O que significa isso? Valeu, Fischer. Caraca. Acho que o Fischer vai se prejudicar, mano. Ah, a gente tem que fazer a nossa parte. Tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Opa! Opa! Crowley! Valeu, cara! Então bora. Beleza. Ah não, é para cá mesmo. Beleza. Você nunca decepciona. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta. Capturaram o nosso contato. Diz que você fez a troca. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que plantar as cargas. Beleza, aqui sim a furtividade total. Sem fazer barulho. Beleza. Temos só uma pistola com silenciador. E tem um cara aqui embaixo. E está muito escuro. Esse já vai. Opa. Beleza. Eu vou pegar uma MP40. Mas não vou nem usar. É só para deixar nas costas. Porque nunca se sabe. Como? Não. Olho de Tandera. Como que esse olho de Tandera viu? Não, não, não. Para. Que isso, cara? Mano, que mentira. Como esse cara me viu? Vai tomar no rabo o jogo. Ah, não, mano. Como que esse cara me viu? É impossível isso. Ah, eu vou resgatar o Fischer. Claro que eu vou. Não vou deixar ele aí. Mas, mano, que mentira, cara. Vocês viram isso? Como que o cara me viu? Impossível. Impossível. Espera aí. É não andar debaixo essa praga. Mas... Ai, 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 ai. Sai, vai. Você está dentro da mesa. Está dentro da mesa o cachorro. É por debaixo aqui, ó. Ainda bem que pegamos a MP40, viado. Segura aí, pessoal. Segura aí, pessoal. Segura aí os caras. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para plantar a última carga. Não tem kit médico. Que coisa linda. Que coisa meiga. Não tem um fucking kit médico. Ai. Meu Deus, não tem um fucking médico kit médico, cara. Tem que ter alguma coisa. Lá em cima. Corre, corre, corre. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pula, 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 pula. Cara... A vida no pique, a vida no pique. Pera aí. Beleza, beleza. Estou indo lá, só que tem que acabar com esses caras. Como é que eu vou lá se acabar com os caras? Ah. Dano de queda. Cara, não, sério. Tudo por causa daquele olho de Tandera do diabo, velho. Aquele cara ali. Como que ele tinha me visto, cara? Como que ele tinha me visto? Sério. Olha isso. Beleza, acho que agora a gente passa desse imbecil, velho. Eu não sei quantos cortes eu já dei, galera. Sério. Esse olho de Tandera desgraçado... Ele vê a gente muito fácil, não sei porquê. Nesse breu. Beleza. Beleza. Ele tá lá. Porta tá fechada. Tranquilo. Agora o stealth tá funcionando. Caraca, o stealth daqui é difícil. Tem que fuzilar o cara mesmo com a pistola. Não adianta querer procurar headshot, não. Eu vou tentar vir aqui por dentro, cara. Vamos, vamos, vamos. Tão de costas, legal, maravilha. Vamos por dentro. Ai, 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 ai. Ouviram. 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 Ouviram nada. Meu Deus. Passei. Vai, 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 vai. Planta. Agora é com você e a sua equipe, Daniels. Boa. Caraca. Que missão. Conexão. Deveríamos ir agora. Suspendam fogo. Até explodirem os portões. Vamos, pessoal. Eles não podem manter a guarda e são sem nós. Vambora. Caraca, velho. Tem uma louca ali em cima ajudando Vamos que vamos Essa missão tá fenomenal E quem puder deixando o gostei aí no vídeo Já deixa aí, pessoal Vamos dar aquela força aí de sempre, hein Representa aí, que eu quero ver o que vocês são capazes, doido Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu Essa maravilha deliciosa chamada World War II Agora a gente já tem kit médico pra cacete Se precisar de mais É só pedir ali pro Zuzman Deixa eu ir pra cá Tamo aqui com a nossa bar Light machine mais linda do Brasil Agora não, tô tranquilo Troca, troca, pera, pera, pera Morreu Morreu Quase que eu dou um tiro no cara ali Deixa eu recarregar Dá munição aí Vambora, vambora O carro já explodiu, não tem problema de explodir mais Sai da frente, cara Eles estão tudo desarmados, ó Só alguns estão com arma Os outros estão correndo pra trás Pra tentar ir pra base E pegar o armamento Sai, sai, sai Kit médico Eu sei que a gente precisa ir, mas calma Vai caramba Toma Cara, eu gosto dessa arma Eu achei que ele era um cara Meu Deus Essa arma é boa, cara Porque ela é lenta Mas headshot nela já era Só não deve ser boa pro multiplayer, né Essa abordagem pra multiplayer Nem sempre funciona Mas pro campanha Perfeito Toma Cara no primeiro piso ali Que nem o maluco falou Deu uma engasgadinha agora no jogo Mas tudo bem O cara tá com uma Com uma bazucona Não Meu Deus Cara com uma bazucona Feroz Arremessando Granada Beleza, acho que já matei todos ali Com a granada Onde que tá a vizinha? Indica ele, sargento Eu vou te encontrar com Crowley E estabelecer posições defensivas Os alemães vão lutar com tudo que tem pela guarnição O outro cê entrou na frente também Que é meio complicado, né Uma ajuda seria bom Então rendido fica beleza Aqui é onde a gente estava Que a gente estava controlando a Rousseau Aqui ó Ainda tem animais lá dentro Temos que eliminá-los Aqui, pegue isso Rousseau atire e fumaça lá Liberem o saguão e depois limpem o prédio Reforma os inimigos a caminho Ok, faça isso Uou Vambora Escopeta Veio tiro de trás What the fuck Eu acho que é o Hit Detection que pegou na área errada Tranquilo Vamos lá, Zanzman Zanzman é parceiro demais, cara Dá a cabeça aí Vamos Vamos Sala limpa Temos que armar Daniels, tem o kit de primeiros socorros Os alemães chegarão em breve Vamos ver eles se aproximando daqui Coquitel Molotov A cidade inteira está resistindo Estamos quase lá Eles estão jogando fumaça na rua Toma Tudo bem que, né Nunca, quando você mata o motorista O carro explode Mas vamos ignorar isso Porque é COD Cago, o cara tomou um tiro de sniper no pito E se quer Cadê? Olha o cara Não dá Sai fumaça Aê Franco-atiradores No prédio do outro lado do Siena Franco-atiradores Franco-atiradores Estão chegando muito perto Inimigos à frente Usem seus Molotovs Arremessando granada Semilagartas atravessando Não é granada É Molotov Toma Vai dizer que aquilo é inimigo Ah, meu Deus Ali 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 Jogando granada Granada Esse Molotov é uma bosta Deixa eu comentar que Não gostei do Molotov desse jogo não Pelo menos aqui na campanha Tá um corre Olha Caraca, respira, respira Meu Deus Ah, é script Beleza Ah não Que isso, cara Que susto, velho Por um momento Eu achei que era o Zan's Muito bem, cara Você tá louco Ele que tá vai do lado Tô tentando Toma Toma Posso ver Crowley e Pearson A frente Excelente trabalho, rapazes Exemplar Conseguimos Forças de Corley Entrando na cidade Parece que talvez tenhamos champanhe E caviar, afinal Ei, Daniels Ainda acha que tem um brotinho Procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara Só falei aquilo pra aumentar seu moral Agora ele confessa Cidade das Luzes Finalmente Algo para comemorar, hein, Crowley? Não há mais volta A França reconquistou Paris Isso não acabou, Armin A guerra não terminou Vamos, Pearson Que aproveitem o momento É pra isso que o Thunder cede Eu nunca vou me esquecer De ter tomado a guarnição E ajudado a libertar Paris É, ele não terminou, né Inclusive, acho que até que Vi o Pearson sorrir Vamos aproveitar esse momento Pra chegarmos até o Reno Cara, que missão da hora Sério Uma das melhores Acho que foi a melhor missão até agora Foi uma metadinha Uma metade aí de missão Uma parte stealth E a outra parte mais tiroteio Esse lance da espionagem A gente controlando a Rousseau Fingindo que é outra pessoa E respondendo perguntas do jeito certo Cara, muito legal Sério, eu gostei muito Espero que vocês também tenham gostado, pessoal E galera, eu acho que é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou finalizando o vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio Ainda tem bastante coisa pra rolar Vou ficando por aqui, pessoal E é isso aí, galera Valeu E fui! E aí Obrigado.